Nesse instante aqui em São Paulo, capital, pode trocar a imagem, por favor, pra gente trazer a informação visual a partir do alto, com a Avenida Paulista ocupada por manifestantes, nesse instante, em função de alguns que apoiam a presidente Dilma e outros que são contra a presidente Dilma. Óbvio que esta imagem é do chão. Vem aí o Rede TV News com Amanda Klein, Sérgio Cursino. Voltamos amanhã, 5 da tarde. Muito obrigado pela sua audiência. Caramba, tanto carinho no primeiro dia. Olha, eu ainda me surpreendo positivamente. Graças a Deus. Obrigado, uma excelente semana. Vem aí o Rede TV News. Tchau, pessoal. Olá, boa noite. Boa noite. Cada dia uma surpresa no cenário político. Hoje teve mais uma. E de repente, não mais que de repente, a votação do trâmite do impeachment na Câmara é suspensa pelo presidente interino. E depois veio outra decisão, mas do presidente do Senado. Renan Calheiros resolveu que o processo terá continuidade, sim, no plenário. Aceitar essa brincadeira com a democracia seria ficar pessoalmente comprometido com o atraso do processo. O pedido de suspensão foi feito pelo advogado-geral da União. O que cabe a nosso dinheiro é a Câmara realizar novamente a sessão de votação. Delcídio do Amaral reaparece no Senado. Ele participou de encontro da comissão que analisa a cassação do mandato dele. Ex-ministro da Fazenda, Guido Mântega, é obrigado a depor em mais uma fase da Operação Zelotes. Ele é investigado por suspeita de facilitar a compra de decisões no carro. E a partir de hoje, você acompanha a série Em Lugar Nenhum. Fomos a um campo de refugiados em Indomene, na Grécia, para mostrar o dia a dia de quem foge da guerra. O sonho de todos os refugiados aqui, do lado grego, vai chegar até esse ponto aqui, que é a porta de entrada para Macedônia. E tem os campeões dos estaduais. Hoje foi o dia dos vencedores cantarem a vitória. Vocês vendem galo vivo? Só morto, mortinho. E Michel Platini anunciou, vai pedir demissão da UEFA. Essa é apenas uma parte do Rede TV News, que hoje começa repaginado. Rede TV News. Ofereço.